Fox Filmes do Brasil apresenta... Falada para Satan Estrelando Alan Alda Jaqueline Bisset E Barbara Perkins Estrelando Alan Alda O que é isso? Versão Brasileira Perifilmes Rio de Janeiro Maris Que barulho horrível é esse? É uma pega Por quê? Frenizando a mulher dele Aquela coisa linda? Por quê? Por quê? Por quê? Frenizando a mulher dele Awww 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 Awww